Mas você sabe que essa história de arrancar os dentes era muito forte antigamente, né? Pra evitar a dor, o pessoal arrancava pra evitar ter a dor do dente. É verdade. Arrancava o dente bom, bom sem nada, pra evitar a sentida de dente. Hoje em dia não fazem mais isso. Não, não pode. Não pode. O seu dente era bom. Era, só era pequenininho. Aí eu fiz a gengivoplastia e coloquei a lente. Mas não raspou o dente nada, né? Ah, raspa um pouquinho. Raspa. O que não raspa é a resina, só que aí você fica parecendo uma boca de cavalo vinchando. Não, não tenho coragem, porque eu sei, sabe, eu sei quatro anos de aparelho. Eu acho o meu sorriso bonito, ó. É bonito. É? Tá me querendo? Eu tô namorada, viu? Não, eu não gosto, não... Eu gosto só quando é 100%. Aí vai pedir pra eu fazer fio terra, aí... Não, mas... E a cara do Álvaro pediu pra me dar um cabo de paço. Aí já me ofereceu. Não sei pra que eu falo isso, porque eles são piores que eu. Só zoeira, pelo amor de Deus. Não é... Ai, Álvaro. O cabo é pouco, tem que ser um viaduto. Boa, Álvaro. Tem que ser o ator do tamanho do quiche redentor. É verdade que tem gente que pede dois? Tem gente que aguenta, não aguenta não. Não aguento um. Gente, eu não aguento um, porque eu cago dois. Eu não aguento nem cagar, meu amor. Tem dia que eu cago apertando os dois ladinhos, assim, pra não doer, sabe? Arredor. Doando. É, porque eu era muito presa, muito presa. Eu passava cinco dias sem ir no banheiro. Se eu arrumar um namorado hoje em dia e for viajar, eu passo todos os dias sem cagar. O meu cu não solta a bosta. Eu não sei porquê, meu cu tem vergonha. É. Só que como eu fiz cirurgia da vesícula, se eu comer comida forte, essas coisas, é comer cagou. Parece passarinho. Eu já como perto do banheiro. Meu Deus, eu não tenho isso. Eu não sabia. Meu cu sempre foi mal educado. Gente bonita, não era pra cagar, gente. O que você estava falando com seu cocô é feio? O Lucas ia morrer cheio de bosta. Nossa, então eu tô fudindo. Gente, é sério. Vocês já tiraram a vesícula? Não. Porque a vesícula acho que ela filtra as impurezas da comida, alguma coisa assim, né? O que é a vesícula mesmo? É aqui, ó. É. É aqui, eu tirei. A minha casa é hereditária, todo mundo tirou. Tirar pra quê? Deu pedras, dói demais. Crise de vesícula, meu irmão. Você fica amarelo, verde, branco, dói demais. Não é apendicite, né? Não, apendicite é um pedaço do... Do apêndice mesmo. Não é? Um intestino, sei lá, alguma coisa. Ei, lá, que papo é esse? Bota lá de rola. É. Não, não sei, não tem nada. Dói demais. A vesícula é um órgão mesmo que tira. Olha, as minhas pedras estavam descendo pro fígado já, já corria risco de vida. E chegava no fígado, tava lá. Não, a entope já era, fodeu. Tava lá, vape, álcool também. Aí é o pulmão, caralho. Álcool é o fígado. Não, então, aí a vesícula chegava... É aqui em cima. O que que é em cima? O pulmão. Ah, pelo amor de Deus. Amanhã vai ser meme na internet. Não, eu tava falando assim, as pedras já chegavam no... Tava indo pro fígado, já chegava... Já tava no canal, já. E onde fica o fígado? Fica por aqui. Nessa região. É embaixo da vesícula. É, aqui. Mas o fígado se regenera, não é? Aqui? O que que regenera? Ele se refaz? É. Não é o fígado que se refaz? Ou é o rinho? É o fígado. Todo mundo ali também. É o fígado. Gente, ninguém sabe. Não sou... É o fígado, regenera. É. Teve um amigo meu que transplantou. Ele tirou metade do fígado pra filhinha dele. E o dele já voltou ao normal, já. Não sabia disso. Regenera. Volta. Eu sei que tem a ver, assim, eu ia falar, não tem nada a ver. Mas você faz dieta? Não. Levanta o copo e arremessa o bituca. Eu não faço nada. Se eu bebo... Sou sedentária. Eu fico um baiacu quando eu bebo. Eu viro um baiacu, eu fico muito inchado. Tipo, uma coisa assim, ó. Eu bebo muito whisky com energético, né? Então dá caganeira no outro dia, aí suave. Ah, já caga tudo, né? O dia todinho. Do banheiro pra cama, da cama pro banheiro. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Música Música